Olá pessoal, bem-vindos ao canal Engenha BIM, meu nome é Fabrício e esse é mais um vídeo de Revit Dicas. Na dica de hoje pessoal, na verdade a dica de hoje é sobre como colocar um campo calculado em uma tabela do Revit. Se a gente quer, por exemplo, o preço final ou o custo final das nossas paredes, o Revit tem como calcular isso para a gente. Eu vou mostrar para vocês como se faz nesta aula. Antes daquele recadinho de sempre, engenhebim.com, fiquem ligados aqui na nossa página, aqui no início, aqui na página inicial. Tem aqui diversas notícias e informações aqui para vocês. Tem também aqui a nossa sessão de vídeo-aulas, onde a gente tem dois módulos de Revit no YouTube gratuitos. 40 aulas de Revit desde a parte inicial até a parte avançada. Só clicar aqui, neste link aqui, vai abrir o youtube.com.br engenhebim. Cliquem aqui em inscrever-se, ok? E aqui tem diversos vídeos e diversas aulas aqui para vocês. Não se esqueçam também de visitar aqui, facebook.com.br engenhebim e cliquem em curtir. Sempre vai ter novidade bacana aqui para vocês também. Esse é um material bem bacana, que é uma dica do Engenhebim, do Autodesk Force Effect. Que é um aplicativo que você consegue, nós conseguimos calcular tirantes e vigas, momentos fletores, tensões de cisalhamento. Do próprio smartphone. É um aplicativo do Autodesk muito, muito bacana e gratuito. Tem aqui também a nossa sessão aqui de loja online, que a gente tem um curso aqui muito bacana e muito completo. Sobre Robot, desculpa, sobre Revit Structure 2016 com introdução ao Robot. Inclusive queria agradecer a todos aí que acreditaram no Engenhebim e que já estão com o curso, já estão estudando. E estou recebendo um feedback muito, muito legal de quem já está com o material na mão. Enfim, vamos lá então. Vamos voltar aqui para o ambiente do Revit. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, o que eu vou querer fazer, pessoal? Deixa eu clicar em uma janela, não. Em uma parede aqui. E aqui é o seguinte. É uma parede de drywall de 23 centímetros. O que eu quero fazer? Eu quero simplesmente calcular o curso de todas as minhas paredes de drywall de 23 centímetros. O que a gente pode fazer? A gente tem alguns caminhos. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar a parede. Vou colocar editar tipo. E aqui no custo, inclusive eu até coloquei esse valor aqui, mas aqui deve estar zerado para vocês. Todos nós temos as nossas planilhas de composição de custo. Ou então existem as planilhas de composição de custo. Do TCPO, do SINAP, que são planilhas de referência. Quando a gente não tem esse custo próprio da construtora. Ou quando a gente não fez o cálculo. Eu vou atribuir aqui um valor qualquer. Vou colocar aqui um valor de R$45,00 por metro quadrado de parede de drywall. Quando eu faço isso e clico em aplicar. Estou colocando aqui em custo. Todas as paredes deste tipo, da família, parede básica e do tipo drywall 23 centímetros. Vão admitir esse campo aqui. Esse campo vai ser incorporado a todas as paredes. Vem aqui e clico aqui. Vocês vão ver porque eu fiz isso aqui mais na frente. Para inserir uma tabela. A gente vem aqui em tabela barra quantidades. Clico com o botão direito do mouse. E posso clicar aqui em tabela barra quantidades. Ou então posso vir em vista. Tabela. Criar né. Tabela. Tabela barra quantidades. Não vou salvar o projeto por enquanto. E vou colocar aqui. Eu quero uma tabela de paredes. Vamos lá. Paredes. Ok. Vou clicar aqui. Nome. Paredes. Coloca aqui. Custo. Paredes de drywall. Não é assim que se escreve drywall. Drywall. 23 centímetros. Tabela. Componente da construção. E é uma nova construção. Simplesmente vem aqui. Clico em ok. Vai abrir essa outra janelinha de propriedades. Essa aula de tabela já foi passada. Vou adicionar alguns campos aqui na minha tabela. Primeiro eu quero contador. Depois eu quero. Deixa eu ver. Altura desconectada. É bacana colocar. Vou colocar aqui custo. Também que já está aqui. Mas depois a gente ordena. Vou colocar aqui. Família e tipo. Deixa eu ver que mais aqui que eu posso colocar. Material estrutural não. Fugosidade não. Cadê largura? Largura é legal de colocar. Vou colocar a largura. E vou colocar a área. Que é o que mais importa no momento. Deixa eu organizar aqui. Eu posso simplesmente clicar. Eu vou colocar primeiro o contador. Que ele vai contar a quantidade de entradas. Depois eu quero por família e tipo. Depois eu quero por largura. Depois altura. Depois custo. Depois área. Então vamos lá. Vem agora aqui em filtro. Vou filtrar aqui. Porque eu só quero paredes com larguras iguais a 23 centímetros. 0,23 metros. As outras paredes não vão aparecer na nossa tabela. Porque vai estar filtrada. Classificar e agrupar. Vou classificar por família e tipo. Depois. Por largura. E vou colocar aqui total e geral. Na formatação. Eu vou deixar a área aqui da maneira que está. E vou colocar calcular totais. Custo eu não vou colocar calcular totais. Porque esse aqui seria o custo unitário. E vou simplesmente vir aqui e apertar ok. Olha só. Vamos aqui organizar nossa planilha. Nossa tabela. Contador. Certinho, bonitinho. Nós temos no total 108 metros quadrados de parede de dragual de 23 centímetros. Está vendo o custo aqui? Custo de R$45. Eu posso até colocar o seguinte aqui na tabela. Custo. Barra. Metro quadrado. Estou falando que o que? Que as minhas paredes de dragual de 23 centímetros. Elas tem um custo de R$45 por metro quadrado. As larguras de 23 centímetros. 23 centímetros. Todas elas. Algumas aí com altura de 3,15. 3,45. 30 centímetros. Enfim. Só que agora pessoal. Vamos colocar um campo calculado aqui nessa tabela. Eu venho aqui em campos e coloco editar. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu clico aqui em valor calculado. Eu vou colocar aqui. Custo. Deixa eu ver aqui. Custo. Paredes. Vou deixar a disciplina aqui comum. Ok. Eu quero que isso aqui seja um número. Não é um texto. Não é um volume. Não é nada. É um número. E vou colocar a fórmula. Qual que é a minha fórmula? Primeiro eu vou fazer de um jeito aqui errado. Para vocês verem o que acontece. Eu quero que o custo das paredes seja igual. É o meu custo unitário. Meu custo por metro quadrado. Aí eu venho aqui no teclado e coloco aqui um asterisco que representa vezes. Para quem trabalha com Excel aqui sabe que isso aqui representa vezes. Vezes a área. Ok. O que eu estou fazendo? Para cada linha dessa daqui. Ele vai multiplicar. Vai criar um outro campo chamado. Uma outra coluna chamada custo paredes. Com este cálculo aqui. Só que olha só. Unidades inconsistentes. O que tem que fazer aqui para converter este custo aqui em números? Eu tenho que fazer alguma operação matemática com ele. Eu posso fazer o seguinte. Abre parêntese. Igual a custo. Aí eu coloco aqui. Dividido por 1. E fecha parêntese. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os dados aqui do custo. Da coluna custo. E dividir por 1. E multiplicar pela área. Se eu estou dividindo por 1. Eu estou dividindo por ele mesmo. Mas de certa maneira o Revit entende. Quando eu faço isso daqui. Ele entende que isso aqui vira um número. Por isso agora que eu clico em ok. Não dá mais erro. Vou voltar lá. Se eu deixar aqui simplesmente custo vezes área. O Revit. Eu não sei o porquê. Mas ele entende. Ele não entende isso aqui como um número. Ele vai dar esse erro. Então eu venho aqui simplesmente. E divido. Abre o parêntese. Senão vai dar problema lá na divisão. E divido por 1. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando os valores de cada custo aqui. Que são 45. Estou dividindo 45 por 1. Que vai dar 45. Mas assim o Revit já entende. Que isso aqui é um número. E ele consegue multiplicar pela área. Aperto ok. Agora na formatação. Eu vou pegar o custo de paredes. E venho aqui em formato do campo. Não vou calcular total. Vou formato do campo primeiro. Até poderia. Não tem problema. Utilizar configurações padrão. Desmarco aqui. Venho aqui. E coloco moeda. E coloco agora. Duas casas decimais. E aperto ok. E posso vir aqui e marcar. Calcular totais. Venho aqui. Aperto ok. Olha só o que acontece. Tenho aqui toda a minha tabela formada. E eu tenho aqui. O meu custo de paredes. Multiplicando aqui a área. Pelo custo unitário de cada parede. Se eu for lá. Por exemplo. E dele. Olha o custo aqui total. 4.883 para estas paredes. Se eu vier aqui. E deletar. Uma parede. Vou deletar. Vai dar um erro ali. Não deu erro. Porque ficou tudo ali. Hospedado. Vou lá na minha tabela de novo. Olha lá. 4.378. Já. Aperto aqui voltar. Ele coloca de novo. Olha lá. Se eu apertar voltar aqui. Ele volta com a parede. 4.883. Pessoal. E dessa maneira. Colocando aqui o. O campo calculado. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Opa. Está difícil aqui. Vamos lá. Se eu vier aqui. Colocar o campo calculado. Eu posso fazer qualquer cálculo. Com. Com aquilo que é número. Obviamente. Só que tomando cuidado. Em algumas colunas. A gente tem que fazer aquela operação. Matemática. Divide por um. Para o Revit. Entender que aquilo é um número. Para a gente praticamente converter. Aquilo em um número. Pessoal. E essa é a nossa dica de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem me mandar e-mails. Mandar comentários no próprio YouTube. Sobre alguma dúvida. Fabrício. Faz um vídeo de dica sobre tal assunto. Eu vou lá e faço para vocês. Pessoal. O último recadinho. Aproveitem aqui. A nossa última semana. De frete gratuito. Para o curso de Revit com Robot. São 42 aulas de Revit com Robot. Avançadas. Com todos esses tópicos aqui. Tem aqui o vídeo explicativo. Sobre este curso. Vocês não vão encontrar. O material desse. Principalmente por esse valor. Em lugar nenhum. Isso é curso aí. Curso presencial. É coisa de mais de 3 mil reais. Vocês podem pesquisar. Que eu não estou falando bobagem. Então fiquem ligados. Que essa é a nossa última semana. De frete gratuito. E a partir do momento. Que tiver a confirmação do pedido. E a confirmação do pagamento. Eu já libero o acesso para vocês. Online. Imediatamente. Enquanto não chega a mídia física de vocês. Ok. Pessoal. Muito, muito obrigado. Não se esqueçam de assinar a nossa página. Não se esqueçam de curtir a nossa página no Facebook. Assinar o nosso canal no YouTube. Muito obrigado. E até a próxima.